No parque da CIE, as primeiras equipes já começam a montar as suas estruturas para o Rally de Erechim. Confira. No parque de apoio do Rally, a movimentação foi grande com a chegada das equipes de montagens de estruturas que vão servir de apoio mecânico para os pilotos. Uma das primeiras equipes a chegar foi a do paraguaio Gustavo Saba, onde o trabalho foi intenso para deixar tudo organizado para o início das provas. Também teve equipe brasileira que chegou bem confiante e com boas expectativas no Rally. O Rally de Erechim realmente é um Rally muito diferenciado de qualquer Rally. A região aqui quer o Rally, o pessoal, o povo adora o Rally. Então a expectativa é muito legal por ser sul-americano também. E na minha opinião, como piloto, eu acho que é o melhor do Brasil ou quem sabe até o melhor da América do Sul. E é legal essa hora de montar o apoio, de armar a equipe, deixar tudo pronto para os pilotos chegarem e começarem os levantamentos e fazer esse espetáculo aí para o povo de Erechim. Então é só esperar para ver o ronco dos motores já na quinta-feira na largada promocional em frente à Prefeitura Municipal e no fim de semana nas especiais no interior de Erechim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho